O Pato A voz do Pato era mesmo um desacato Jogo de cena com o ganso era mato Mas eu gostei do final Quando caíram na água E ensaiando o vocal Quim, 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 quim Quim, 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 quim Quim, 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 quim O Pato Vinha cantando alegremente Quim, quim Quando o marreco sorridente pediu Para entrar também no samba, no samba, no samba O ganso Gostou da dupla e fez também Quim, quim, quim Olhou pro cíndio e disse assim Vem, vem Que o quarteto ficará bem Muito bom, muito bem Na beira da lagoa Foram ensaiar para começar O tico-tico no fubá A voz do Pato era mesmo um desacato Jogo de cena com o ganso era mato Mas eu gostei do final Quando cairão na água E ensaiando o vocal Quim, 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 quim Quim, quim, quim Quim, quim, quim Quim, quim, quim A voz do Pato era mesmo um desacato Jogo de cena com o ganso era mato Mas eu gostei do final Quando cairão na água E ensaiando o vocal Ui, pato